Foi revelada uma tecnologia incrível da AMD que está disponível nos consoles apenas nos consoles Xbox Series S e X Isso, o Playstation 5 ficou de fora dessa Tem também um jogo liberado antes do lançamento para você jogar de graça no seu Xbox One ou Xbox Series E ainda mais de 60 jogos estão realmente, realmente liberados de graça no seu Xbox One ou Xbox Series Novidade impressionante sobre o Xbox Game Pass Xbox Game Pass é sucesso total e teve um aumento absurdo no número de assinantes E temos também uma notícia triste nesse vídeo 4 jogos estão deixando no final do mês de abril o Xbox Game Pass Tá afim de jogar um jogo de graça e saber como ele é e como ele funciona antes dele ser lançado? Então basta você utilizar o link que está aqui embaixo na descrição para baixar agora Resident Evil Reverse O jogo multiplayer da saga Resident Evil que está sendo lançado agora junto com Resident Evil Village A beta aberta desse jogo está liberado de hoje, dia 21 até amanhã, dia 22 pela manhã É pouco tempo para jogar, mas o download dele não é grande não Dá para você baixar e jogar agora sem problema nenhum Esse é um jogo multiplayer onde você vai jogar em locais conhecidos da franquia Resident Evil E também com personagens conhecidos Durante a jogatina você vai batalhar ali no tiroteio e tal, dentro da delegacia Nas ruas de Hacon Searing e em vários outros locais E caso você morra, você não morre mesmo Você primeiro vai virar uma criatura que você abomina Que é um zumbi ou até vai virar o Nemesis Ou outra criatura horrenda da série Resident Evil Então vai lá, experimenta, agora está liberado e o link está aqui na descrição Uma ótima, incrível tecnologia foi liberada, mostrada pela própria AMD Está disponível nos consoles Xbox Series S e X E não está disponível no Playstation 5 A tecnologia se chama FidelityFX e foi liberada e mostrada pela AMD E ela faz coisas impressionantes, melhorando muito mais gráficos e performance nos jogos de PC E Xbox Series S e X, pois eles são os únicos consoles de nova geração que possuem arquitetura RDNA 2 Se você ainda não sabia, o Playstation 5 não possui a nova arquitetura da AMD Mesmo usando uma CPU da empresa Isso não quer dizer que a Sony não poderia criar rotinas que ajudem o Playstation 5 a ter algo parecido por lá Mas caso isso aconteça, deverá ser via software, tendo então que usar poder de processamento Que antes estaria beneficiando os jogos em outros aspectos E isso não vai acontecer nos consoles Xbox Series Pois a tecnologia FidelityFX já está equipada no próprio chip Melhorando muito os jogos em vários quesitos sem exigir processamento extra Essa tecnologia melhora e muito a qualidade do Ray Tracing O traçado de raios de luz e também a qualidade das sombras nos jogos Deixando tudo ainda mais bonito O Xbox Game Pass acaba de ultrapassar a marca de 23 milhões de assinantes É muita coisa Segundo o Jess Corden do Windows Central O Xbox Game Pass já conta com mais de 23 milhões de assinantes São 5 milhões a mais do que os 18 milhões divulgados em janeiro Um aumento insano de 27% no número de assinantes em apenas 4 meses E se a Microsoft continuar caprichando e adicionando sempre ótimos jogos Fica até fácil, na minha opinião, chegar aos 30 milhões até o fim desse ano O que você acha? Responde aqui nos comentários Qual assinatura você possui aí no seu Xbox? Calma, calma, não vá embora porque tem mais novidade nesse vídeo Tem muita coisa legal ainda Mas não esquece, o que é muito legal é você não esquecer de se inscrever aqui embaixo no canal Então vai lá, deixa o like primeiro porque o like ajuda muito, eu agradeço de coração Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito para não perder nada sobre o Xbox E não deixa nunca também de ativar o sininho com todas as notificações Agora vamos para as próximas novidades desse vídeo Mais de 60 jogos agora estão disponíveis realmente de graça no Xbox One e nos Xbox Series E por que o Jadson está falando realmente de graça? Porque antes do dia de hoje você tinha que pagar, era obrigado a pagar a assinatura Xbox Live Gold Para jogar alguns jogos gratuitos ou muitos jogos gratuitos que tem modalidade online Agora você não precisa mais, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal E muito obrigado pela aceitação do vídeo O vídeo já está quase chegando a 15 mil views em poucas horas Muito obrigado Então agora para você entrar na loja e procurar todos os jogos que são disponíveis de graça Para jogar online sem assinatura Live Gold Você deve só entrar na loja e ali nas categorias no início procurar jogos e vai ali populares gratuitos Entra ali e ainda você pode usar o filtro com o X e pesquisar apenas os jogos com o multiplayer e com o Xbox Live Aí você vai ali e vai verificar que tem muito, tem muito, tem até mais de 70 jogos Eu falei 60, mas tem mais de 70 jogos ali liberados Temos ali até Star Trek Online, Galaxy Control Arena, Genes of War, Call of Duty Warzone, Fortnite, Paladins Tem muita coisa, tem muita coisa de graça E agora esses jogos são realmente gratuitos Temos ali também Apex Legends e muitos outros jogos Como também o aclamado Destiny 2 e também o jogo de carro, de futebol de carro Rocket League também muito jogado E agora você não precisa mais pagar uma assinatura para jogar todos esses jogos de graça Então entra lá na loja, procura um jogo gratuito Mesmo que você não assine Live Gold Você vai conseguir jogar esses jogos online com seus amigos Muito legal, são mais de 60, mais de 70 jogos Então aproveita porque a Microsoft agora liberou para todo mundo Foi revelada pela Microsoft a saída de mais 4 jogos do Xbox Game Pass E esses jogos estarão deixando o serviço no final do mês de abril E os jogos são os seguintes Move Out, um jogo bem divertido para jogar em modo cooperativo Temos o Level Head O Fractured Minds, que é um ótimo jogo Eu fiz 1000G bem fácil nesse jogo E o jogo é bem interessante E temos também o jogo de estratégia em tempo real É de batalhas estratégicas For The King Esses 4 jogos sairão do Game Pass já no final do mês de abril Então se você estiver jogando algum deles Vai lá, termina de jogar Jogue à vontade até o final do mês Ah, e você está aqui no vídeo ainda Está acabando o vídeo Você está aqui ainda Muito obrigado pela sua presença no vídeo Eu agradeço demais Agradeço demais pelo seu like também Muito obrigado Então se não deixou o like Deixa o like Diz aqui nos comentários Dá a sua opinião sobre os assuntos do vídeo Isso é muito importante Eu leio todos os comentários Ativa sempre o sininho também Muito obrigado Já de som só Xbox Falou Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho